Olá Rui! Olá Sara Reschena! Olá Sara Lima! Olá Rui Unas! Então quem é a Sara Reschena? Olha, a Sara Reschena, para além de ser uma miúda giríssima, é apresentadora e redatora na IGN, portanto é uma miúda que está super ligada ao gaming e que tem um conhecimento enorme destas coisas e eu... Não, e a Reschena, quem é a Sara Lima? Ui, a Sara Lima! A Sara Lima é uma miúda muito bonita, como vocês podem ver, trabalha na RTP Arena, está muito ligada também ao mundo do gaming e principalmente aos esportes, aos esportes eletrónicos, sim, às competições, às competições online. Então vocês são convidadas mais do que balizadas para falarem sobre a expectativa que foi criada à volta deste FC24, vocês já tiveram a oportunidade de experimentar o jogo, presumo, espero, pergunto-vos se as expectativas, no vosso entendimento, foram concretizadas ou não? Isto veio ao encontro daquilo que se esperava? Arranca? Olha, é um bocado um misto de emoções, sabes? Porque em jogos de futebol, lá está, o que é que pode haver para melhorar, não é mais a questão da era tecnológica, as gerações vão mudando, as consolas também, a geração da consola, perdão, vai mudando, a tecnologia vai avançando, então é expectável que o jogo vá se aproximando cada vez mais da realidade. E eu acho que, pelo menos é isso que eu sinto também, até porque faço a cobertura do lançamento do jogo, a recepção e a crítica especializada e do público, etc, é que a malta diz que não há grandes diferenças em relação, ou seja, do ano passado para este agora. O que é que eu acho sobre isso? É um jogo de futebol. E eu acho que, essencialmente, serve para as pessoas viverem o futebol no conforto da sua casa, terem uma experiência com amigos, estarem a jogar e isso é uma coisa, a fórmula em si é algo que nunca vai mudar. Vai mudar. Percebes? Portanto, vai chegar a um ponto em que a tecnologia é tão exigente e, aliás, o FC 24, neste momento estamos a ver estas imagens e vemos que o jogo cumpre tecnicamente e que, realmente, é assim, é difícil, não é? Superares, vai chegar a um ponto em que a tecnologia é tanta, a produtora entrega aquilo que é expectável, que tu, lá está, as pessoas têm sempre esta tendência, não sei o que é que tu sentes, mas de fazer comparação com o anterior. Às vezes, não tem a ver com ter melhorado significativamente, eu acho que é continuar, sabes, ainda para mais agora com a mudança, ter um novo, sonante, para ficar marcado, para continuar a tendência do futebol, para o futebol nunca morrer. Eu acho que isso é que é importante, sabes? E, mas assim, conseguiram incluir novidades, não é? Exatamente, exatamente. Algo que já está muito bom, quase perfeito, ainda conseguir melhorar é já um efeito. Sara, a tua opinião? Olha, para todos os efeitos é um simulador de futebol. Já sabemos disso. Mas a verdade, e por já ter experimentado, eu noto aqui algumas diferenças. Primeiro, é uma mudança de era a que nós estamos a assistir e a EA quis marcar muito esta grande diferença. Este jogo vai ser o jogo, isto vai ser incrível. Vocês nunca jogaram nada assim e nunca viram nada assim. Obviamente que, se calhar, vai haver algumas comparações relativamente ao ano passado. É normal. Ou se há pessoas que estão à espera de algo extraordinário e de repente ficam um bocadinho excepcionadas, estão à espera de uma coisa completamente diferente. Exatamente. E é normal que isso aconteça, porque as críticas também são muitas e a comunidade de esportes eletrónicos é muito exigente. Agora, eles conseguiram inserir uma data de elementos, vou-te dar um exemplo. Se tu vires uma jogada na Liga dos Campeões que achaste brutal, eles através do Hypermotion, duas semanas depois vais conseguir ver exatamente a mesma jogada no EAFC. E com um nível de realismo brutal, não é? Brutal, exatamente. Claro que há sempre aspectos a melhorar. A tecnologia vai evoluindo, mas a nossa expectativa aumenta também e evolui também. E nisso eu acho que o EAFC teve muita preocupação. Outro dos aspectos que me surpreendeu também muito, e é com até bastante agrado que eu digo isto e que falo sobre isto, é que de repente nós temos a possibilidade de, por exemplo, tu criares o teu Ultimate Team, podes criar uma equipa de onze só com raparigas. Ou misto, inclusive. Ou misto, exatamente. Algo que a realidade não consegue. É muito fixe. Depois há aqui outro ponto que é, se calhar o jogador comum vai dizer, ah, mas os rapazes têm um físico melhor, têm um pace melhor, o overall da carta é superior. O EAFC este ano conseguiu fazer com que tu, através do teu trabalho de desafios, vás evoluindo as tuas cartas. Portanto, a Sam Kerr, que já foi capa do jogo no ano passado, imagina, tem, agora não sei de cor, 80 do overall, tu podes conseguir evoluir e trabalhar a carta para que ela fique cada vez melhor. É uma curiosidade que eu tenho para caso, quando começar o lado competitivo, o que é que vai acontecer? O que é que os grandes jogadores, os grandes craques vão fazer? Vão jogar pelo seguro e usar exatamente os mesmos jogadores? Um Ronaldo, um Diogo Jota, um Haaland, que agora é capa do EAFC? Ou vão apostar também na parte do futebol feminino? Eu acho que agora, sobretudo hoje em dia, que falamos tanto na inclusão das mulheres na vida, no trabalho e nos videojogos. Estou muito curiosa para saber o que é que vem por aí. Eu avisei que ela era espetacular, não é? E muito competente e profissional. Eu avisei. Não, Sara! Não, Sara! É verdade! Ficou-me embora e fico passando as pessoas a conversar, é ótimo! Não, mas eu por acaso gostava só de acrescentar aqui uma coisa, que é, nós estamos aqui a falar, aliás, eu até trouxe esse tema para cima da mesa, ou seja, será que vai ao encontro daquilo que a malta quer, mas a realidade é que se calhar se entregassem uma coisa diferente não iam gostar. Porque ia fugir da fórmula. Pá, isto é um bocado aquilo que dizem que é... Mas isto faz da fórmula. É melhor não inventar, não é? Não, não! Aquilo que eu digo é a nível do futebol, a nível dos jogos. A essência, não é? A essência. As pessoas não podem crer numa coisa diferente. É a fórmula, funciona, é isto que o público quer, é isto que a EA vai entregar. Pá, eu acho que, overall, está muito, muito fixe. E corresponde. As pessoas também não querem ter desculpas para não jogar, nomeadamente, aquela coisa de, ah, eu tenho uma Xbox, ah, eu tenho uma Playstation, gostava de jogar contigo, não posso. Ah, agora, quer dizer, não é provavelmente uma novidade, mas este jogo permite este cross de plataformas. Então, falem-me disso. Rui, se me permitir, eu vou só recorrer às minhas cálulas, está bem? A cálula, sim, sim. Por amor de Deus. A pessoa preparou, a pessoa tem que mostrar que se preparou, não é? Exatamente. Exatamente. O crossplay já existia em Playstation, em Xbox, em PC. Este ano, há uma grande diferença e vou guardar isso para o fim. Uhum. Vou guardar esse suspense. Mas esse crossplay vai acontecer. Uma caixinha, isto é uma caixinha, enfim, uma caixinha de certeza. Não, então, vou deixar isto a dizer. Ah, é? Está bem. Sim, sim, sim. O crossplay, ou seja, eu poder jogar na minha consola e tu poder jogar na tua consola, é ótimo porque permite que toda a gente jogue e não estás a excluir ninguém de um jogo que tu gostas. Uma Playstation 5, se calhar, é um bocadinho mais cara que uma Xbox. Tu, se calhar, gostas mais de jogar em Xbox do que Playstation. Eu e tu vamos poder competir igual. Não há desculpas. Ótimo. Não há desculpas. E a EFC, próprios para vocês. Portanto, crossplay no modo volta, no Ultimate Team, nos rivals, nos champions, nos amigos online, enfim, só há uma nota aqui importante que é esta definição não está, por defeito, ligada. Ah, tens que ativá-la. Tens que ativá-la manualmente. A grande novidade é que este ano, e é uma das grandes apostas do EFC, é que pode haver crossplay no... Proclubs. Proclubs. Só assim naquela. Ok. Eu não sei o quê. Eu não sei o quê. Tens que explicar. Eu próprio não sei o que é o Proclubs. O que é o Proclubs? O que é o Proclubs? O Proclubs é... Eu estou gostado de te ouvir. Estás muito confiante. É um jogo de 11 contra 11. Ok. Eu tenho uma equipa de 11 pessoas e tu tens outra equipa de 11 pessoas. E em Portugal é uma modalidade que é muito acarinhada. Só que a EA não quis investir e preferiu investir no modo 1 para 1 e no modo 2 para 2, que são aqueles grandes modos que nós vemos nas grandes competições, tanto em Portugal como internacionalmente. A partir de agora, tu podes jogar Proclubs em qualquer plataforma. Mas é muito bom. Daqui a pouco, não sei se é uma novidade para vocês. Vão jogar uma contra a outra? É uma novidade? Não, não é. Não é porque eu já me preparei. Ah. E não é única. E não é única. Então. Não é única. Não. Também tive que me preparar, não é? Até porque eu já tinha dito ano passado que eu não sou propriamente pro... Crack. Crack. Eu não sou crack. Eu também não. Mas, conseguir-me uma peça fundamental. É que é sempre preciso um membro do grupo que não o joga assim tão bem. Alguém se destacar, não é? Exatamente. Mas já tivemos uma contra a outra? Nunca! Não, não. Mas é a primeira vez. Nós estamos sempre unidas. Hoje é grande estranho. E o gaming tem essa parte. Unas pessoas. Unas pessoas. Unas pessoas. Unas pessoas. Sem o mal, mas pronto. Unas pessoas. Unas pessoas. É isso que vai acontecer. Unas pessoas. Lá dentro. Vamos jogar. Então vamos a isto. As meninas já estão com as mãos nos comandos. Já escolheram as vossas equipas. Sofia, o que é que tens a comentar? Prevejo um jogo rico do ponto de vista técnico-tático. Acho que em termos de individualidades há jogadores suficientemente bons para dar qualidade também aqui do ponto de vista da espetacularidade do jogo. E já agora, por acaso, eu experimentei jogar várias vezes com equipas portuguesas e antes sentia-se muita diferença em termos da qualidade das equipas. E o jogo até se tornava algo penoso, digamos assim. E eu creio que o nível subiu bastante, sinceramente. Temos aqui no Porto Braga e com o plantel a ser escolhido neste momento. Não sei se queres dar alguma dica. Vou tentar. Então, ali do lado do Braga sugiro uma sugestão. Que jogue o Zalazar. Ele está no banco, mas acho que é um jogador que pode aportar até qualidade em termos de características individuais para o jogo. Já está. Já está. A senhora já está. Manda vir, Sofia. Manda vir. Substituiria pelo Pizzi. Pelo Pizzi. Está ali. Exatamente. O avançado também não colocaria o Banza. Colocaria o Abel Ruiz. Para ficares ali com um equilíbrio diferente mais à frente. Está em cima. Está em cima. Onde diz Ruiz. Sim. Agora, do lado do Futebol Clube do Porto, o Galento tem de jogar. Acho que para aquilo que o jogo pede, digamos. Acho que é um jogador altamente desequilibrador. Porque é muito rápido. Remata bem. Troca por quem, Sofia? Pelo Navarro. Que está à esquerda. E deixa-me só ver mais jogadores cá em baixo. O que é que há? O Endel, sim. E o Zaidu, não. O Zaidu é o que diz Zanuzi. Lá de esquerda. Lá de esquerda. Exatamente. Ok. E acho que de resto está tudo ok. Acho que... Está aqui. Sim. Isto vai ser no Braga ou no Porto? Ah, Braga. É de Braga. Sim. Que é uma pena. Uma pena. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Anda, vou passar para ti. Eu quero o jogador arriscar no meio campo. Ia jogar, mas eu jogar. Bem. Passa já, passa já. Aqui, 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 olha. Oi. Vamos embora. Oi, pera. Vamos embora. Elas três figuram sem jogar. Queres ver? Já está ali. Queres ver? É minha. É minha. Não, mas o meu jogador foi aos três corredores. Passou do corredor esquerdo, corredor central, foi ao corredor direito. Isso vai, vai para ti. Ah, fosca-se. Ai. Não, é minha. É minha. Era, Sarita. Era. Estás a perceber ou não? Estás a perceber, hein? Espera, espera, espera. Ei, posso pelo opo? Era isso? Era isso? Aqui o foito. Não, aqui o foito. Vai, vai, vai. Olha, olha. É minha. Não, não. É minha. Agora aqui? Fosca-se. Ah, porquê que eu vou narrar a minha cena? O que é isso? Passos bonito? Não, não. Passos bonito. Já está? Não, não. Não está nada. Olha, este passo foi muito mal. É minha, é minha. Ah, fogo. Fogo. Isso foi para quem? Pois não foi para quem? Ali era arrematar logo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não, não, não. Sara, Sara. Vamos tirar a bola daqui. Mas é que é bom. Com o mato que joga no campeonato. Bora. Mal passo, mal passo. Eu te posso fazer assim? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ah, 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 anda, 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 anda. Ias, Ias, Ias. Calma, calma, calma. Ok. Agora. É agora. É agora. Não, não. É agora. Por favor, é agora. Por favor, é agora. Olha, 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 olha. Que remato. Que domínio. Ai, ou seja, o Conceição está igual. Pois está. Agora, agora. Olha. Sai daí, sai daí, sai daí. Espera. É que vamos deixar de ser amigas. Não, não vamos, não vamos. Espera, espera. Olha, olha, olha. Não, não vai. Não vai. É minha, é minha. É minha. É minha. Ai, ai, ai. Foi. Não, foi. Não metires a bola. Não metires a bola. Não metires. Por favor, não metires. Não, não, não. Espera, ainda é minha. Não é não. Calma, Sara, calma. Espera, espera. Eu só... Oh, Sara, deixa-me marcar um golinho, Sara. A Sara pega no jogador e vai até ao fim. Sabe-se que eu sou um bocado assim na vida. É para ser, é para... Não largas o osso, não é? Não largas a bola. Eu estou com tudo, vou com tudo. Então, então, então... Ah, é agora. Ela quer... Ela quer ir, porquê que eu não passe? Era logo que mate, Sara. Mas eu estou a rematar, Luiz. Não estás, tu estás a passar. Vai, 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 só mais uma, só mais uma, só mais uma. Anda lá, não vais, não vais. Ai, não é visto, não é? Vai, vai, passou, passou. Vai, passei, passei. Está indo, já está, já está. Já está. Que golaço. Que golaço. Meditareme. Sara, como é que vês capazes de fazer isto à nossa amizade? Olha, isto é a prova de que as meninas... É ali, mesmo ali no... Um bocadinho mal batido, o Mateus, eu diria. Um bocadinho mal batido. Confirma, escutareme, gosta de dar cabeçadas naquela bandeira de canto, não. Não, 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 não tanto. Vai, Sara, vai, Sara, que é tu. Assinta com o pai. Lá vai, lá vai, lá vai. Oi, passou? É logo, é já, é já. Ah, pá, isto é tarde. Estou-me a ver se... Como é que vocês ainda não jogaram antes? Ok, ok. Uma contra a outra. Não, é... Ui! Fortíssimo este. Não, mas quanto mais longe da baliza, mais remates ela faz. Mais perto, mais passos. Exato. Tem visão, não tem? Tem visão de jogo, tem. Olha, olha, este tem que montar. Este foi para ninguém, não é? Ai, 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 ai. Agora, agora, agora. Não, não, não. Não é? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. É, tristeza. Era um bocadinho menos de força. É isso. Ok, vou seguir o conselho do Rui Onas. Eu vou passar mais a bola. Está bom? Então, está bom. Vai ser na segunda parte. Calma, calma. Ah, calma. Mas está a ficar muito bem, hein? Meninas, estão... Está fixo? Sim, afirmatários. Olha, acho que está bastante rinhido. Vê-se bem que têm estilos diferentes de abordar a partida. Portanto, a Sara, a Sara da direita, não. Quem está a ver, a Sara da esquerda, está a conseguir mais através da individualidade e à direita. Muito individualidade. Mais passe, mais jogo tricotado, mas a verdade é que o Taremi marcou um golaço. Sim. É verdade. Voltar ao jogo. Bora lá. Segunda parte. Vamos embora. Fácil passar ali. Ai, ah, fofa. Vamos embora. Ok. Vamos embora. E agora? Vai ali, vai ali para cima. Para cima! Ui, ui, ui. O que é este passo? Uau! Ah, papá, porquê? E eu, porquê? Era o Zé Lazaro. Há mais espetáculo aqui, neste lado, não é? Neste lado há mais futebol de espetáculo. Estás sentidíssimo. Neste lado? Sim. Eu compreendo. Eu vou tentar. Mas eu acho que estás a esforçar por mudar um bocadinho aquela dinâmica de pegares no jogador e ir sempre em frente. Acho que estás a tentar meter um bocadinho mais de equipa ali. Até para passos um bocadinho mais longos. Vai lá, vai lá. Não desiste. Bora, bora. Não, 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 não. Sim, 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 sim. É minha, é minha, é minha. Passa, passa. Não é, não é. Não é. Não é. Ué. Viste? Já foi? Viste como 12 horas? 4 ou 5 passos. Lá para a frente ou não é lá para a frente? Bom, isto foi assim. Pá, desculpa. Eu tive que ir. Respirar. Foi, foi, foi. Isto aqui foi um impulso. Foi. Não vou mentir. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ok. Olha para isto. Vê se logo que é o Tarami que está aí com a bola. Ninguém o para. Ninguém o para. Olha para isto. Ninguém o para. Ah, não. Ai, quase. Só tem cartão. Isto vai dar cartão. Isto tem que ter cartão. Pá, mas o futebol tem que ter impressão, não é? Não tem cartão. Não tem cartão? Claro, tem que ter cartão. Tem, amarelo. Sim, sim. Era. E é bem mostrado. É bem mostrado. É bem mostrado porque era um lance periou-se. Sim. A sinceridade deles é querida. É. Adriano Marino. Ok. Parecido também. Pouça. Tem aqui uma oportunidade, não é? E esta câmera. E não tinha visto esta parte. Está muito fixe. Câmara do árbitro. Ele ia checar a distância da... E ai, ai, ai. Da barreira. Ah, é aqui, meus amigos. É que isto acontece sempre. Ele tem de sempre pedir aos jogadores para darem uns passinhos atrás, porque eles estão sempre à frente. Ok. Eu aqui posso tentar o remate ou passar para alguém que faça o remate por mim, não é? Acho que devias arrematar. Tentar só para testar a tua qualidade no livro. Ai, Sufim. Mas adiciona efeito. Isto é só... Espera aí. É só carregar, não é? Mas não mandes na direção do guarda-redes. Não. Que ele é capaz de defender. Ai, já não consigo mudar. Oi. É força. Não é fácil marcar livros de atenção? Aqui, aqui, aqui. Olha, olha, olha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ui, ui, ui. Ui, eu estou a ver a Sara a querer ir para o gol. Eu estou mesmo a ver a Sara a querer ir para o gol. Cruza. Ui, que vira muito... Ai, 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 ai. É hora. Não, não. Pô, ela queria passar. Ela tinha a bolisa aberta e quis passar a bola. Fui, vai para ali. Não metes muita força. Ok, ok. Mas também não metes só um... É? Ai, foi demais. Não, não foi, não foi. Ai, ai. Vai, vai, tu vai. Tu vai. Ai. Ai. É agora. Diogo Costa. Um dos melhores em campo, claramente, neste jogo. Ah, vai ele. Ah, vai ele. É pá, mas deixei-me. É o Galeno. Vai lá, deixei-me. Vai, vai, Vanilson, anda agora com a bola. Entra-lhe da área. Vai estar, vai arrebatar. Que grande defesa. Mateus. Tem competição? Acho que sim. Foi bom, Sérgio. Golo esperado. Olha, olha. E ele negou. Ele negou. E ele... Uma esquerda ali a travar aquele remate intencional do jogador do Sol Globo. O triângulo é fixe, às vezes, porque é um passo que é combinado, digamos assim. E não temos de ter tanto controle no passo. Vamos, vamos, vamos. Aqui. Isso. Agora para ali outra vez. Agora para ali. Não, é pá, era para o 27. Pronto. Foi intenso. Foi intenso. Foi intenso. Eu vou dizer, sendo totalmente justa, acho que o empate era o resultado mais condizente com aquilo que se passou ao longo do jogo. Mas a verdade é que foi um grande gol do Tarami. E às vezes a qualidade individual faz a diferença nestas partidas renhidas. Não jogamos a compensação, por exemplo. Não, não, não. Não tenho coração para jogar a compensação. Não, não. A compensação não jogaram. Está tendo descompensação. Não é prolongamento. Exatamente. Põe aí o resumo para vermos os gols outra vez. O gol. O gol, peço desculpa. Foi 0-1. E o Costa, lá está. Homem do jogo. Estava ali a ser entrevistado. Outros do jogo. Então, as últimas, meninas, as últimas considerações. Veio aí o resumo do jogo, um bocadinho abaixo. Isso. Quem é que começa? X. É só clicar aqui. Sim, sim. É, é, é. O que é que vocês acharam? Pai, eu acho que isto foi um jogo incrível. Desculpa. Eu não sei o que é que passou com a malta que está a ver, mas eu senti a emoção. Isto foi... E depois lá está, Porto, Braga. Há aquela emoção também, da bancada. Caramba. Eu assumo que a Sara brilhou muito mais do que eu. E que merecia um golinho. Falta como foi eficaz. Merecias um golo, merecias um golo, é verdade. Agora, o futebol ganha... O futebol é isto mesmo, é isto mesmo? É isto. Pelos golos marcados, portanto, Sara... Foi superior, é verdade. Isto é um grande golo. É um grande golo. É um grande golo mesmo. Olha o meu laço. Que golaço. Que golaço. É um grande golo. Adorei a experiência. Muito giro. Adoro, sobretudo, o ecrã, não é? Só as coisas que eu tenho, como eu. Adorei a vossa companhia e as vossas dicas também, Sofia. Preciosas. Obrigada. Vocês é que fizeram tudo, na verdade. Vocês é que fizeram um espetáculo. Nós só tivemos quase a assistir, não é? Só a assistir. Muito giro. Mas foi um jogo divertido e entretido, sim. Isto é um momento muito complicado para mim. Isto é perigoso, porque eu tenho o IFC em casa e agora estou a pensar para mim, Sara, o que é que vais fazer logo à noite? Praticar um bocadinho. Sim. Espera, mas se tu disseste Sara, o que é que vais fazer logo à noite? Estás a falar para ti ou para mim? É que a gente pode se juntar e prolongar isto. Seguir o que é de esforra. Esse é o espírito. Esse é o espírito. E o bom desafio. Gosto disso. Saras, muito obrigado. Sara. Obrigada. Muito obrigado, Sofia. Foste incrível. Incrível. E agora divirtam-se, malta. O jogo está aí. Eu vou jogar. Eu é que me vou tornar aqui um craque nisto. Para ganhar a Sara recheira. Muito obrigado. Tchau.